Música Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês essa maquiagem que eu tô amando fazer ultimamente Uma maquiagem super versátil, super feminina, tem tonzinhos de rosa e cintilante Então ela dá uma iluminada no olhar Ela é ótima pra foto, vídeo, porque ela é super versátil E ela combina com qualquer ocasião, qualquer look Então espero muito que vocês gostem, se é a primeira vez aqui no meu canal Não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos E de deixar aquele like nesse vídeo Porque o Youtube só entende agora que vocês querem receber os vídeos Quando vocês deixam like nos vídeos, entendeu? Então é muito importante deixar o like E no final do vídeo eu vou mandar beijo pra quem tá deixando like aqui nos vídeos E pra quem tá comentando que tá deixando like, tá bom? E é isso, vamos lá começar Vou começar aplicando base, essa é da Vult Por todo o rosto E eu gosto de aplicar com esse pincel pra ficar com efeito mais natural E vou espalhar por todo o rosto essa base Não esqueçam do pescoço Agora eu vou usar essa paleta de corretivos da Max Love Vou usar os dois mais clarinhos Vou aplicar abaixo dos olhos Em todos os lugares do rosto que eu quero iluminar Então eu também apliquei no centro da testa e no queixo E depois eu vou espalhar com esponjinha úmida Vou escolher a cor mais clara da paleta e vou fixar o corretivo E no rosto vou aplicar esse pó da MAC O Studio Fix por todo o rosto Pra selar a base Agora com essa paleta Nude 2 da Vivai Eu vou escolher esse tom de rosado queimadinho E vou marcar o côncavo E abaixo dos olhos também, rente aos cílios Agora eu vou escolher esse marrom E vou escurecer um pouco esse côncavo Então eu tô aplicando ele bem aonde o côncavo faz aquela dobrinha Pra escurecer um pouquinho E depois eu volto com o pincel que eu usei a sombra rosadinha E esfumo as duas sombras juntas Agora eu vou aplicar essa sombra marrom Com o pincel lápis no canto externo Pra criar mais profundidade Pra escurecer ainda mais esse cantinho E também vou aplicar rente aos cílios inferiores E levando em direção a sobrancelha Pra criar esse efeito mais puxado No canto externo dos olhos E depois esfumo com o pincel limpo Agora eu vou escolher essa sombra rosa cintilante Da mesma paleta E vou aplicar no centro da pálpebra Dando leves batidinhas E ela dá um efeito iluminado super bonito Então eu vou do cantinho interno Até o meio da pálpebra Agora eu vou aplicar esse iluminador Excess Timer da Max Factor No cantinho interno dos olhos Pra criar um ponto de luz ainda mais forte Então eu vou aplicar tanto em cima Quanto abaixo no cantinho interno E agora vamos pro delineado Vou usar esse delineador da Vult Vou fazer um delineador de gatinho E é muito simples Eu começo fazendo um traço Rente aos cílios Depois eu puxo um traço em direção às sobrancelhas E junto os dois traços E pronto O gatinho tá prontinho E máscara de cílios Que não pode faltar Essa é da Revlon E depois de aplicar máscara de cílios Tô aplicando cílios postiços Que dá todo o diferencial Que dá um super efeito nos olhos Principalmente maquiagem pra foto E pra esconder a raiz dos cílios Tô aplicando delineador E aí a raiz fica bem pretinha E fica mais natural E eu quebrei o meu lip balm Antes de aplicar batom mate Eu gosto de aplicar um lip balm Pra hidratar os lábios E agora sim Vou fazer uma misturinha Vou começar aplicando Esse batom da Latica E no centro dos lábios Eu vou aplicar esse batom bocanada Da Paiô E eu adoro esse efeito E depois eu espalho com um pincelzinho Pra deixar tudo bem bonitinho Bem uniforme E a maquiagem tá pronta Então é isso, amores A maquiagem finalizada A maquiagem pronta Espero muito que vocês tenham gostado Eu tô amando essa maquiagem E espero que vocês gostem E usem bastante ela também Vocês vão ver como ela é versátil E como ela combina com tudo Sério Se vocês gostaram Deixem aquele like De sempre Eu sei que vocês nunca esquecem do like, né? E também se inscrevam no canal Pra receberem os próximos vídeos Que eu postar por aqui E me acompanhem no meu Instagram Arroba Gabriela Angeli O link vai estar na descrição do vídeo Então é só clicar e me seguir lá Porque eu tô sempre Nos stories Conversando com vocês E postando fotinhos Tá bom? E agora vamos dar beijo Pra três meninas Que deixaram um like No último vídeo E que comentaram Que deixaram um like Então eu vou mandar um beijo Pra Natália Thiago Pra Samara Silva E pra Lohane Souza E é isso meus amores Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau